No início da tarde desta quarta-feira, servidores da Concap realizaram um bloqueio em protesto à reforma administrativa na entrada da ponte Pedro Ivo Campos, sentido entrada da capital. Logo em seguida, fizeram uma caminhada onde passaram por ruas do centro da cidade. Mesmo com todos os protestos, o prefeito Jean Loureiro sancionou também nesta quarta-feira a lei complementar aprovada pela Câmara de Vereadores durante a convocação extraordinária, que prevê mudanças na estrutura administrativa do município. O texto foi publicado no Diário Oficial, onde altera a revogação de benefícios diferenciados dos servidores da autarquia, em comparação com os servidores da administração direta e um novo modelo de gestão. A partir de agora, a área de limpeza pública aqui na capital passa para a Secretaria de Infraestrutura e o trabalho de coleta de lixo migra para a pasta do meio ambiente, também criada pela reforma administrativa. Funcionários da Concap estão em greve desde o dia 18 de janeiro. Uma empresa privada foi contratada pela prefeitura e tenta atender os roteiros de coleta do lixo comum nas ruas da capital. A prefeitura disse que vai ampliar os serviços terceirizados e vai descontar em folha os dias não trabalhados dos grevistas.